Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez melhor Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei prazer Fim da história eu acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem sol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Eu sou morrendo e a culpa é sua Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver O fim da história eu acabei ficando sem você Sem você, sem você Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Estou morrendo e a culpa é sua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Estou morrendo e a culpa é sua Estou morrendo e a culpa é sua